E aí negada, tudo bom com vocês? Ó meu quartozinho aqui de novo, um videozinho aqui no quarto, vocês estavam com saudade? Eu não, é não, mentira, mentira, gente, eu tava com saudade sim, eu tava com saudade do meu quartinho Porque a gente viaja, às vezes não quer voltar mais, né? Adorei Manaus, mas assim, a gente precisa voltar a minha nossa rotina Voltar a rotina é bom, gente, pra poder a gente fazer as nossas coisas, né, resolver E só de viagem tem que ser, né, querida? Inclusive, tem muita coisa pra organizar aqui A mala ainda está pleníssima aqui no canto que eu, quando eu cheguei, deixei ali, ficou, entendeu? E tá errado, nós temos que limpar as coisas aqui Já deixei minha sete roupa suja aqui do lado, ó Pra eu poder colocar tudo ali e já lavar depois Então hoje a gente vai estar organizando, dando uma arrumada aqui Na minha vida, nas minhas coisas Pois viagem, que a gente sabe que quando a gente chega, minha filha, tem coisa pra arrumar, né? E antes de começar, mas eu já peço que vocês se inscrevam no canal, mulher Uma galera que assiste não se inscreve, cara, não sei qual o problema, qual o preconceito comigo Já deixa o like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo Ativa o sininho pra não perder as notificações E já me segue lá no Instagram e no TikTok também, tá, pelo amor de Deus Lá no TikTok, minha filha, é só... Sabe aquela cena de cowboy só com o feno passando, assim? É tipo isso, entendeu? Lá no TikTok E eu tô postando coisa lá também, gente, pelo amor de Deus Mas enfim, agora a gente vai começar, né? Eu tô começando esse vídeo à noite Por quê? Porque baixou aqui um negócio aqui em mim Eu quero começar agora Mas a ideia era começar amanhã de manhã Porque eu tenho roupa pra lavar também, né, querida? As roupas não vão se lavar todinha Se bem que, né, a máquina de lavar ajuda aí um pouco Mas eu só ia começar amanhã Separar roupa e tal, deixar ali Só que eu achei melhor já, do jeito que eu tô aqui na disposição, entendeu? Pra começar, tipo, a separar algumas coisas agora Guardar algumas coisas agora Meu quarto tá uma zona Se aqui é coisa que eu quero doar Minha mala tá aqui Minhas maquiagens ainda tá tudo aqui Sapato ainda da viagem que eu usei pra guardar Pra limpar Não sei se vocês lembram, né? Mas o meu tênis que eu usei pra Presidente Figueiredo na trilha Tá todo, né, detonado E eu preciso lavar ele também Nossa, tô até pensando Bora lá A minha divisão de roupas que eu fiz Vou tá deixando até nos cards aqui pra vocês verem Foi muito boa Eu usei realmente tudo Eu acho que não teve uma peça que eu não usei Na verdade, eu fiz foi reutilizado dos peças Porque eu conseguia fazer com que não ficasse tão perceptível Que eu tava repetindo a roupa por causa dos acessórios E da parte de baixo Então foi uma tática muito boa Se você quiser ver as ideias de look É só ir lá ver no vídeo Eu separei bem bonitinho explicando pra vocês também Porque é uma tática boa pra você usar vários looks diferentes Mas com a mesma roupa ou a mesma peça Como eu falei, eu tô deixando já a minha cesta de roupa suja aqui do lado Porque, obviamente, não tem uma roupa aqui que salve Porque eu usei realmente tudo E a maioria, mais de uma vez Tem coisa aqui que eu lavei lá mesmo Aquelas Esse aqui eu usei em aeroporto Então é aí que tem que lavar mesmo É as coisas que eu for Tendo que guardar em outros lugares Eu vou tá deixando aqui no cantinho Porque aí vocês guardam junto comigo depois O primeiro separa logo aqui Essa foi a roupa do show Então, assim Com certeza vai pro sexto Esse daqui eu usei pra ir pro aeroporto Então também, com certeza, tem que ir Esse aqui também vai Esses dois aqui eu usei pra ir pra trilha, né? Em presidente Então também vai Esse short nem se fala Tudo no meu lado de barro Esse aqui eu usei uma vez Foi pra jantar Esse aqui também, ó, vai pro sexto Eu usei só uma vez Mas é branco A gente usa uma vez Já suja, é incrível E de roupa foi isso Agora só tem um bolsas aqui Então, ó O sexto já tá aqui Inclusive Eu não vou deixar só essas roupas Eu também vou trocar aqui Minha roupa de cama, né? Já tá antes de eu ter viajado Passou esses dias que eu viajei Então também já tá na hora Até porque eu sempre tenho Essas criaturinhas aqui Dormindo na minha cama Então eu tenho que ficar trocando Com mais constância, né? Porque essas bichinhas Só tapem Ela fica passeando por aí Então, primeira etapa Que é separar as roupas Não seja de roupa suja Já está ok Agora eu vou tirar as coisas aqui De dentro das bolsas Porque tem umas coisas pequenas Que eu tinha deixado guardado dentro E já vou guardar as bolsas também Bem, vocês devem estar se perguntando Onde é que tá a nova bolsa, né? Que é aquela cheia de brilho Que eu mostrei Eu arrumando a mala, né? Que eu aproveitei E fiz um mini unboxing ali pra vocês Não quis colocar ela aqui Porque ela é cheio, literalmente De brilhos Não é à toa que ela veio até Com um saquinho extra Pra proteção Então, assim Cara, eu tô com cuidado com ela Que eu não quero colocar aqui Eu não quero que uma poeirinha Encoste nela, gente Quero ela perfeita Então, ela não tá aqui por agora E essa armação toda aqui Eu não gostei muito Vou deixar assim só por agora Se que ficou nada a ver ali Se não tivesse ali Teria ficado até melhorzinho, né? É porque tá sem espaço Dependendo depois Eu pego mais uma sessãozinha dessas É porque essa aqui de baixo Tá muito vazia Mas ainda não tá o suficiente Pra pegar outra, né? Sessão Então vai ficar assim mesmo Depois eu vejo como é que eu faço Até porque aquela ali também não é minha É da minha irmã Então, de certa forma Ainda tem um espacinho aqui E as bolsas agora estão ok Bem, então as bolsas já estão aqui O sapato também arrumei Eu acabei nem mostrando pra vocês Aí eu já dei uma esvaziada aqui na bolsa Tinha pouquíssima coisa, gente Era mais bercerol aqui na frente mesmo E aí a maquiagem, né? Que tava toda aqui As coisas de cosméticos assim Menosinha Tava toda aqui Aí eu vou ajeitar aqui Então a gente vai ajeitar essa mesa agora Porque tá uma bagunça Ainda tem coisa naquele saco pra eu tirar Mas antes de eu começar a limpar aqui Pausa pro jeito que a Penelope tá dormindo Ela só dorme assim Com a cara toda enterrada na cama Sempre Tchau 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 E pronto As coisas aqui de maquiagem Já tá ok E agora vamos guardar algumas coisas ali Na penteadeira Pronto, gente Por hoje já tá bem encaminhado Acho que já tá perto de umas 11 horas da noite Eu fiz até rápido, eu acho Mas ó, já tá tudo bem encaminhadinho Eu só vou tirar esse aqui amanhã mesmo Não vou dormir nela hoje ainda E aí amanhã eu tiro Em vez de arrumar a cama Só tiro tudo e coloco uma nova Ali as roupas do sexto Pra eu poder lavar já amanhã Esse aqui eu vou já já tirar daqui Vou lavar lá pra fora E aqui em cima ficou desse jeito também E aí a gente começa a fazer a limpeza Nas coisas amanhã Tanto na roupa Quanto no tênis que eu usei pra trilha Até amanhã, meninas Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Obrigada aí a todos os meus Telespectadores Que falaram que minha voz Parece com de locutor de rádio É locutor o nome? Não consigo me recordar Mas aí vai os meus sinceros Agradecimentos Mas pois é, negas Amanheceu o dia Eu não vou pegar na viola Eu vou pegar a roupa mesmo Para lavar E eu tenho uma péssima notícia Tem pouca água aqui em casa E aí eu só vou lavar na mão Algumas ali, né E as que for de máquina mesmo Eu vou deixar pra outro dia Que vida eu fiz Mas é ruim mesmo Eu gosto de fazer logo tudo de uma vez Deixar assim separado É de nada pra eu procrastinar E não lavar tão cedo Mas Vamos fazer sim Até porque eu tenho que gravar aqui Pra vocês, né Então vamos trocar a roupa de cama Ou por exemplo a roupa de cama Eu não vou lavar hoje Mas eu vou logo trocar Porque eu tô Tá precisando, sabe Então bora lá Eu vou pegar Cooler than you are But when you're with me E So cold in here You're half asleep And I can count Each Freckle and see All your beauty That you hide This ain't usually How you're like Then you say Don't you be afraid of When your life's gonna end You should be more worried It'll never be Agora, queridos e queridos O desafio não estava Em limpar a roupa O desafio tá mesmo Aqui dentro, ó O primeiro já foi Vou aproveitar essa água da maciante Deixar ele dentro mesmo Pra ver se dá um cheirinho a mais, né Agora vamos para o próximo Pronto O segundo Já tá limpo Eu vou Deixar aqui na água também Com o amaciante Pra aproveitar o cheirinho Que tem ali, né E ficar mais cheirosinho Acabei já aqui Minhas coisas Deixa eu mostrar pra vocês Como é que eu coloco Tênis pra secar Eu acho que talvez Vocês já tenham visto Essa técnica Eu pego essa cola Pego os dois pregadores E as duas alcinhas Eu coloco o tênis Sabido pra baixo Eu só faço assim Pra enxugar meus tênis Sempre dá certo Bem, negas Já é noite Eu acabei fazendo As minhas outras coisas, né Eu fui treinar Eu fui fazer reconstrução No meu cabelo Não mostrei pra vocês Porque não era o foco, né Do vídeo Era mais Um negócio ali Da faxina pura Mesmo E aí eu acabei Não mostrando pra vocês E nem finalizei Antes também, né Eu não entendi Acho que é porque Eu fui logo Aproveitando ali O pique Que eu tava animada Tava agitada Entendeu E aí eu já fui logo Fazendo as minhas coisas E aí então Eu deixei pra depois, né Pra finalizar o vídeo Até porque agora Eu estou já mais Arrumadinha aqui Mas Como sempre Eu nunca deixo De compartilhar um pouco Aqui o que eu faço No meu cabelo Alguma coisa do tipo A reconstrução Que eu fiz hoje Foi com Esse Daniele Gold Tá? De reconstrução De queratina Que ele já tem Todo o modo de uso Aqui atrás Que aí foi bem prático Foi algo bem assim Prático mesmo Nem caprichei muito não Porque na verdade Eu sinto vontade De caprichar Quando eu tô mostrando Pra vocês, gente É incrível Mas enfim, negas Esse não é o assunto do vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado De me acompanhar hoje Tanto hoje Quanto ontem, né Eu arrumando as coisas Pós-viagem Porque Pós-viagem Sempre tem coisa Pra arrumar, né E eu já deixei então Tudo em ordem aqui Se você gosta Desse estilo de vídeo Já vai deixando o like Pra eu saber Que você gosta, né Que negócio de faxina Um dia assim Bem preguete E se não for inscrito Aqui no canal Se for novo por aqui Já se inscreve no canal Tenho certeza que você Não vai se arrepender Que a gente vai se tornar Best friend, entendeu? Ativa o sininho também Pra não perder as notificações E me segue nas redes sociais Que eu vou estar deixando Passar aqui E aqui embaixo Inclusive TikTok, tá? TikTok Eu já pedi pela Já é a segunda vez Que eu tô pedindo, gente Me segue lá TikTok, por favor Nunca pedi, né Um beijão pra vocês E até a próxima Tchauzinho